Boa tarde! Boa tarde, Agatha! Boa tarde, amiguinhos! Mais uma aula de hoje. Hoje são 20 de maio de 2020. A nossa tarefinha de hoje é de Geografia. Vamos falar sobre as profissões. Sempre estudando as lições. Beijinhos da tia! Agora vamos ouvir um lento texto com a tia Rita. O que é que eu vou ser? Bete quer ser bailarina. Zé quer ser aviador. Carlos vai cantar batata. Juca quer ser ator. Camila gosta de música. Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando lápis e a outra põe-se a cantar. Mas eu não sei se vou ser poeta, doutora ou atriz. Hoje eu só sei uma coisa. Quero ser muito feliz. Bom, então agora vamos à explicação da nossa atividade na folhinha. Primeira folhinha, prestem atenção. Vamos pegar a folhinha. Vou colocar um nomezinho, uma data. Observe os profissionais e faça o que se pede. Primeiro, se cure o profissional que combate os incêndios. Primeiro, nós temos aqui o médico, temos o bombeiro, temos o motorista, temos o marceneiro e temos a cozinheira. Quem lembra qual é o profissional que combate os incêndios? Vocês sabem, hein? Prestem atenção. Depois, pinte o profissional que prepara alimentos. Quem será esse profissional, hein? Terceiro, marque um X em quem cuida das pessoas, tá? Então vocês vão, aqui, se recordando aqui, vão circular o profissional que combate os incêndios. Depois, vão pintar, da preferência de vocês, o profissional que prepara os alimentos. E por último, vão marcar com um X quem cuida das pessoas. Vocês sabem de tutinho, hein? Prestem atenção. Agora vamos à segunda folhinha. Segunda folhinha. Muitas pessoas trabalham nas ruas, né? Então nós sabemos que agora, que cada um tem sua profissão. Cada um escolheu ser alguma coisa, né? Nós sabemos que todas as profissões são importantes, né? Cada um escolhe a sua, né? A que deve exercer. Então aqui temos algumas. Nós temos aqui, temos o carteiro, temos o motorista, temos o guarda e temos o gari, que também é muito importante, né? Aí aqui nós temos, ó, gari. Nós vamos ver onde que está o gari e vamos ligar, vamos relacionar. Depois, carteiro. Carteiro. Quem é o carteiro? O que é que ele faz? Ele entrega as cartas, né? As correspondências, né? Dos responsáveis, não é verdade? E nós temos aqui, ó, o terceiro, nós temos o guarda. E por último, nós temos o motorista, né? Todos os profissionais são importantes, não é verdade? E aí, gostaram? E aqui encerramos a nossa aula de hoje sobre profissões. Aprendemos que todas são importantes. Mas a nossa profissão é forte, Dani? Nós somos professores. Nós somos professores e somos muito felizes de ser professora. É verdade, tia Rita. Beijo. Até a próxima.